Pescar numa caixa d'água e com a ajuda de um passaguá é moleza, né? Ah não, você pegou o fopangasso aí? Ô, pangasão! Agora vai! É, Branquinho, você tá mole, viu? Eu tô na casa da dona Ivandice. Minha amiga, tá aqui ela, ó. E aqui na casa dela, tem-se um verdadeiro criatório de peixes. Uma cicultura. Olha só a engenhoca que foi desenvolvida pelo filho dela, o Caleb, para criar peixes no quintal da casa da mãe. A gente foi fazendo devagarzinho, foi chegando lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a gente, eu fui plantando alguma plantinha e as pessoas chegavam, Nossa, mas tá legal o seu quintal aqui, é uma chácara. Eles estão sem máscara porque são todos da mesma casa. Mas nossa equipe ficou com o equipamento de proteção o tempo todo. Dona Ivandice foi criada em região de rios, daí o gosto por peixes. Quais tipos de peixe que a senhora acha vistoso de ver? Ah, um pintado, né? Uma caranha, assim. É bonito. É bonito, aham. No início, ela achou que a coisa não iria dar certo. Mesmo assim, deixou o filho começar a tentar fazer. Hoje, é o hobby dela. Comecei o projeto, né? Isso foi em 2016, final de 2016, que eu comecei o projeto. Tudo com pesquisa na internet. É, a gente pesquisa na internet, só que, na verdade, tem muitas coisas que você vê, não é que você vai colocar em prática, não funciona o que é. Não é aquilo, né? Aí você foi apanhando. Foi. Aqui, por exemplo, olha só, a primeira apanhada que ele levou, quando ele foi fazer esse primeiro tanque, aqui, ó, até furou, inclusive, no lugar errado. É. Hoje, tá no lugar certo. Você tem furo pra todo lado, tem furo lá na frente, lá. Olha aqui, ó, tem furo aqui também. Mas aí, você foi se aprimorando e aprendendo. Foi, foi aprimorando, a gente foi acertando, né? E essa parte aqui é a parte, né, que segue de filtragem de água. É, esse que chama decantador. 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 E aqui a gente vê o estilo que você fez, isso aqui é carcaça de geladeira. É, isso é uma geladeira. Aqui a gente tenta fazer, assim, uma coisa mais ecológica também, né, aproveitando melhor as coisas, né, porque se você for mandar fazer uma estrutura dessa aqui, fica cara, né? Esse aqui não, esse aqui eu ganhei, né? O que eu gastei aqui foi só com a cola e tal. Aí aqui, ó, chama decantador por causa disso aqui, ó, as fésias tudinho ali, ó. Olha só, vai juntando as fésias. Isso. E todos eles, todas essas partes aqui também de filtragem de água sempre tem peixinho? Tem, sempre tem. Você pode olhar que deve aparecer um peixe por aí. Eu vi um ali, por que que tem? É por causa, pra não proliferar mosquito da dengue, né? Porque quando é a noite os mosquitos ficam aqui, mesmo que você esbotar aqui, na hora que vira a larva, os peixes vão e comem a larva, entendeu? E aqui, por exemplo, a água vem dos tanques, são três tanques. É, esse aqui tá desligado nesse momento. Cada tanque desse tem quantos litros? É mil litros. Mil litros. É caixa d'água isso aí. Três, é, três viraram, virou tanque, né? É, virou tanque. Caixa d'água virou tanque de peixe. Aí passa por aqui. É, aí aqui o decantador, né? Vem decantando as fésias, né? Daqui, olha só, tem essa parte aqui com pedras e tudo, que é uma parte de filtragem. É, a parte de filtragem. Aqui tem pedra, tem argila expandida. Tudo improvisado, na forma que você fez. Os ossacos de legume, de feira e tudo. Isso, desse jeito. E essa manta aqui, como é que chama mesmo? Manta acrílica. Manta acrílica. Ou perlom. Perlom, também faz parte da filtragem. Isso. E aqui tá a bomba d'água, porque a água fica circulando, né? Ninguém vai ficar apagando água. É, esse aqui fica o reservatório, né? Aham. Da água, que aqui fica a bomba, que bombia para as caixas. Fica esse ciclo aí. Os peixes vão ficando aí. O pessoal se habitua a eles. Difícil é ter coragem de comer depois. Né, dona Ivandessi? No começo eu tinha dó. Nossa, vamos falar, vamos matar para comer? Eu tinha dó. E agora, hoje eu não tenho mais, não. Hoje eu já tenho, assim, aquela ciência que tem que criar para poder se alimentar, né? Então eu não tenho dó mais, não. De pegar assim para comer. Eu dou para os amigos. Mas hoje, um vai virar assado. A caranha vai pôr no oito. Ai, ai. Volta ela. E no fim das contas, a psicultura virou peixoterapia. Depois que esse criatório veio para cá, o que é que mudou para melhor na vida da senhora? Eu sou uma pessoa, assim, mais popular. Não sou aquela pessoa que não quer sair de casa. A senhora ficava assim antes? Assim, meio triste, né? Não queria sair de casa, mas agora não. Primeiramente, Deus na nossa vida, né? Depois, tudo aqui.